Estamos aqui de Carnotauro, olha só o nosso Carnotaurinho, ele é recém tá 0,610, vamos tentar sobreviver com ele aqui à medida que o tempo vai passando, também podemos procurar outros Carnotauros para se aliarem na gente Vambora, eu vou seguir aqui reto, provavelmente vou tentar chegar no central pra falar a verdade ou se não posso tentar chegar na Montanha dos Paras, que é um local interessante pra gente começar as primeiras caçadas Até eu chegar lá provavelmente já vou estar adulto, porque a Montanha dos Paras é longinha Mas vamos tentar aqui, vambora, seguir reto aqui e valeu, tentar sobreviver Mais tarde Ah não, hipocarnotauro velho, dois hipocarnotauros, opa, passou outro Carnotauro ali também Eita, nossa, tá cheio de Carnotauro aqui, caraca, vai dar amizade Nossa, olha só o que que eu encontrei aqui Caraca galera, três hipocarnotauros Três? 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 Três! E um hipo-rex ali em cima Olha isso, olha os carinhas de perto aqui Monstruoso, tá cheio de Carnotauro também Caraca velho, família Carnotauro com os hipo Mas eu só queria entender como é que o hipo-rex tá em cima ali na pedra Mas tudo bem, olha os hipos-carnotauros aqui, de prontidão Mandar amizade aqui pra ele E aí hipo, amiguinho aqui ó, hipocarno Caraca velho, tá cheio de dinossauro aqui em volta, loucura Mandar amizade pra esse E aí brother Amiguinho aqui ó, valeu E olha o hipocarno correndo, vambora Vamos atrás dele, vai caçar será? Aí, ele tá caçando Tamo aqui junto com ele Não, parece que ele só tá andando mesmo, esticando as pernas O outro ali tá correndo loucamente agora Eita, velocidade do cara Vamos correr aqui Será que se eu morder ele vai dar bom? Claro que não né O cara faz parte da família Olha só, tô caçando junto com ele Vambora Vai lá, caça aí pra nós Eu não quero Eu nem tô com fome né, é só pelo divertimento mesmo Mas eles até que tão tranquilos Tem um aqui que tá parado, só verificando em volta, olhando pro lado e pro outro O outro ali que tá de prontidão mesmo O hipo-rex vazou daqui, eu nem vi ele saindo E tem um Uta ali em cima, só observando Se o Uta descer aqui, ele dança Você está me desafiando, é? Beleza Vou tentar caçar aqui um deles De repente esse carinha aqui, ó Será? Ó, o cara tá dentro aqui do hipo-carno, velho Atacou ele, eu acho Caraca Vou morder Mordi ele aqui Já deu uma mordida Só pra ele ficar esperto Ih, rapaz, tá vindo atrás de mim Socorro 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 Ó, o cara atrás de mim aqui, velho Alguém me sol Eu que ataquei ele Mas ninguém sabe disso Essa vai ser a minha melhor Ficarice Ipo me salva Socorro Ah, ele parou na hora que eu cheguei perto do hipo-carno Vou ameaçar ele aqui Ali ele Ó, ó, tá em posição Ó, ele tá em posição, velho Socorro Ele tá ali embaixo Olha ele ali embaixo do hipo-carno Ah, deitou agora Beleza Acabou de aparecer um Brachiosauro aqui Olha que beleza Nossa Um Brachiosauro Ele tá passando aqui Caraca, velho Um Brachiosauro Chegou um Rex aqui também, loucaço Junto com outros Uta-Aptores Eu só tava passando de boa De repente chegou esse Brach do nada Ele tá ali em cima do Passou por cima do hipo-carno Geral correndo aqui Loucura Olá, Marilene Ó, tô mordendo o Rex Começou Caraca, tô mordendo o Rex Batalha Ih, já derrotou um Ameaça, ameaça Ele tá tentando pegar, velho E pegou o outro Uta ali também Todo mundo loucaço agora Tô ameaçando Ele tá atacando todo mundo Caraca, olha o Brach aqui Eita Caraca, Brachiosauro Hipo-carno Só loucura, velho E um T-Rex que tá atacando todo mundo E a todos Ele poderia destruir a terra Num piscar de olhos Olha, ele deu um grito ali Esse grito que me lembra bastante Do Porta-Sauro Pra falar a verdade E ó Ó os Hipo-carno aí Tô ameaçando ele Será que vão atacar? Eu acho que não Ele tá gritando Tá nervoso Vou ficar meio longe Daquele T-Rex ali Porque Barra pesada, galera Barra pesada Tá com medo, né? Vamos se alimentar aqui No meio da muvuca Chegar aqui, ó Bem de boa E comer um pouquinho Ó o Brach passando aqui Pronto Já me alimentei Vou ir pra próxima carcaça Mas é meio perigoso A gente ficar por aqui Até porque tem esse Tiranossauro Rex, né? Que tá atacando tudo e a todos Já eliminou dois aqui Aí tá indo embora agora Ah Não aguentou, né? E fugiu Olha só E eles tão meio que em volta do Brach Será que eles vão atacar? Olha ali, ó Olha lá Até o Teresina tá com medo Se esses Karno Decidirem atacar Aí vai rolar loucura E o Brach tá gritando aqui, ó Loucamente também Mas eu acho que tá meio pacífico aqui, pessoal Não vai rolar batalha Pelo visto Vamos só vazar aqui mesmo Vamos deixar eles aí, ó Olha ele dando pisão Ô louco O Brachossauro do nada Deu pisão, deu chute Eita E eu acho que o Karno mordeu ele Ou só passou por baixo Vou passar aqui, ó Ó, 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 ó Vou passar, vou passar Ó, opa Tentando zoar aqui com o Brachossauro Beleza, vambora Vamos sair daqui Tá dando rabado Tá louco, galera Tá loucaço já Alguém vai ter que parar esse menino Olha ele dando rabado ali, ó Isso já passou de todos os limites Olha ele botando pra correr o Zipo Karno Eita Tá colocando pra correr O Brachossauro tá sinistro Tá botando pra correr os meninos Tá todo mundo fugindo Olha ele passando Caraca, velho Será que vai atacar? Ó Chegou ali perto Tá encarando Ih, rapaz Deu uma mordida Deu uma mordida ali no... Ô, ô, ô Tem ele, calma Calma que eu sou amigo Calma que eu sou amigo Olha ele passando Correndo aqui Calma aí, cara Fica tranquilo Você consegue Se lá derrotar o Brachossauro Vai ser uma coisa muito boa pra gente E olha ele ali Não, ele tá vindo tremendo Tá nervoso É raiva Eu vou sair Aqui tá muito pacífico pra gente Tá super de boa Então vamos dar uma voltinha aqui Procurar Ó o Rex voltando lá Ele, ó Decidiu retornar o menino Mas vamos sair daqui Procurar alguma coisa Pra gente caçar Já vemos muito Hipocarno e Brachossauro Sinistrão E vambora Aqui na frente tem o Uta Raptor É um Uta Raptor Golden Eu vou tentar pegar ele Peraí Eu só quero mostrar uma outra coisa pra vocês Olha só quem tá aqui Sim O Draumer E ele já tá vindo aqui me ajudar Mandar amizade pra ele Eu nem sabia que o Draumer tava aqui De repente ele brotou E aí, Draumer Beleza, galera? Não esqueça de passar no canal do Draumer Que vai tá aí na descrição, aliás E vambora Vou tentar caçar o Uta Golden Não sei se o Draumer vai entender Mas o Uta Golden tá por aqui, ó Deixa eu ver Já vou ameaçar, né? Quero batalha Na verdade eu vou ter que utilizar o faro É um faro Funcione pra eu poder capturar esse Uta Raptor Olha que tem ele, ó Ali, ali, ó Ó Toma Mordi Olha ele aqui Vou pegar ele Tá tentando fugir Calma, cadê? 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 Foi pra onde? Ali, ó Pega, pega, pega Aí, boa, Draumer Vai atrás Pega ele Vai capturar Boa, boa Pega, pega, pega Caraca, o Golden é rápido Tá fugindo da gente Vou morder Ah, já era Aí, acertou Não, cuidado Quase que o Draumer me acertou Mas agora que feriu o Uta Raptor Vai ser bem fácil pegar ele Aí, ele caiu Boa Aê, valeu aí, Draumer Ótima caçada Muito obrigado Vamos devorar agora A carcacita do Uta E maravilha No final das contas A gente conseguiu encontrar Uma família De Cardotauro Bem diferente A gente encontrou O Ipocarno E também o Miraciosaur E agora o Draumer aqui E bom, pessoal Vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Também passa no canal do Draumer aí Valeu a todos Até mais E tchau Fui E olha só Dá pra ver daqui Um Ipocarno Acabou de passar ali Na verdade E opa Ó o Velo aqui Caraca, velho Passou um Velo A toda velocidade Loucaço Beleza, né Tranquilo Vocês acreditam Que esse Velociraptor Tentou me atacar? Olha só Isso aqui é meu, velho Esse Velociraptor, velho Toma isso aqui, ó Toma isso aqui, ó Só pra se ligar Só pra se ligar aqui Essa mordida Eu consegui derrotar ele Ele veio por trás E me acertou ainda Mas, bom Parece que os Ipocarnos Foram embora Agora a gente tá sozinho aqui Eu ia voltar lá Até de repente Mas foram embora, galera Já era Vou ficar com o Draumer aqui Era só isso mesmo Valeu Tchau, tchau 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 Tchau